O feriado prolongado de Corpus Christi, como já era esperado pelas empresas de transporte de passageiros, fez com que aumentasse o fluxo de passageiros aqui na rodoviária, no terminal rodoviário de Sorriso. Principalmente no caso das empresas que fazem o transporte intermunicipal, ou seja, entre as cidades, principalmente aqui da nossa região norte. Segundo informações das empresas transportadoras de passageiros, os principais destinos escolhidos pelas pessoas são Lucas do Rio Verde, Sinop, Nova Mutum e Cuiabá. Até domingo, as empresas preveem um aumento considerável no número de pessoas aqui no terminal rodoviário de Sorriso. Desde quarta-feira, a movimentação aqui é grande. É, porque como a minha vó mora aqui, a gente estava de bobeira lá, daí eu vim para cá. Você disse que é funcionária pública, né? Então acabou emendando esse feriadão e possibilitando que você fizesse viagem. É, eu trabalho no posto de saúde, né? E aí eu fui lá aproveitar para passear um pouquinho. Os dias de maior movimento no terminal rodoviário são a quarta-feira, domingo, após as 16 horas, e segunda-feira, no período da manhã, quando as pessoas começam a retornar ao trabalho. A movimentação na rodovia também é grande. Por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal deflagrou ontem a Operação Corpus Christi, para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada neste feriadão.